Olá colegas, olá professora Fabi, espero que vocês estejam bem, afinal, eu não estou muito bem, pelo que vocês podem ver, a Renit está dando o D voadora em mim, mas nem por isso eu podia deixar de fazer esse trabalho, até porque ele vale 10 pontos e eu não posso rodar nessa cadeira. Vamos primeiramente comentar o formato desse vídeo que a gente escolheu fazer em estilo youtuber mesmo. Nossa, para começar então temos que apresentar o grupo, eu, Milene, a Elenar, a Elisandra, a Grazi, a Bruna e a Aliandra e o tema do nosso trabalho relacionado ao livro A Luta pelo Direito e a nossa proposta de trabalho então é falar sobre a luta pelo direito da população negra no mundo e, é claro, no Brasil. Por que falar da população negra e dos seus direitos e das suas lutas? Porque, como a gente sabe, historicamente, que o Brasil foi o último país da América Latina a fazer a abolição da escravatura em 1888. Então é uma coisa muito complicada de falar, mas deve ser falada e é por isso que a gente fez e preparou esse trabalho sobre a luta pelo direito da população negra. É contigo, Aliandra. É de grande importância a gente citar dois movimentos, dos diversos movimentos que tiveram, onde os negros buscaram seus direitos. Então hoje a gente vai começar citando o Apartheid, que o Apartheid foi um regime de segregação racial que ocorreu na África do Sul a partir de 1948, o qual privilegiava a elite branca do país, que perdurou até as eleições presidenciais de 1994, ano que ascendeu ao poder Nelson Mandel, o maior ícone de liderança da África negra, que pôs fim ao regime segregacionista, lutando pela igualdade racial na África do Sul. O Mandel deixou bem claro que ele não queria privilegiar somente os negros, mas privilegiar os dois. Por quê? Porque ele não ia ficar separando ninguém de ninguém. Todos deviam ser tratados como iguais. O movimento brasileiro que ficou marcado contra a escravidão foi o Quilombo dos Palmares. Era constituído por negros fugitivos de prisões, fazendas e quilombos. Isso se tornou símbolo de resistência à escravidão, visto que os negros que existiam lutaram bravamente pelo fim da escravidão. E teve dois líderes, o Ganga Zumba e o Zumbi dos Palmares. Ele só foi dominado em 1695, após uma investida militar condenada por Domingos George Verve. Suas tropas tiveram grandes dificuldades para vencer. Nesse dia que foi dominado, só ainda o Zumbi conseguiu fugir e foi morto em 20 de novembro, considerado como o dia da consciência negra. Estão voltando aqui, não sei se é agradável esse formato de ficar toda hora eu voltando aqui, mas é o que temos para hoje. Chega de delongas então e vamos para a próxima colega, que é a colega Bruna Ramos, que vai falar um pouquinho sobre as religiões. Os escravos vindos da África trazem consigo o Candomblé. Proibido de praticar a sua religião, os africanos associam a cada orixá ou mais santos católicos para exercer sua religião sem serem perseguidos. Oxalá, Xangô, Yansan, Ogum, Oxum, Oxóssi, Omube, Emanjá e Exu. Em 1830 foi fundado o primeiro templo de Candomblé por três negras na Bahia. Esta seria a primeira a resistir às perseguições católicas. Desta casa se surgem mais três que sobrevivem até hoje e que fazem parte do Candomblé da Bahia, sendo elas o Engenho Velho, o Casa Branca, Gandóis e o Araqueto. Mesmo estando na Constituição Federal, artigo 5º, ainda assim existem uma falta de desrespeito das pessoas e de outras religiões, tendo uma discriminação por conta do Exu, que se tem a ideia que a Umbanda e o Candomblé são para fazer o mal. Mas não, o Exu é para abrir caminhos, uma comunicação, ajudar as pessoas e a única missão é viver bem. Ela é paz, amor e fé. Não existe maldade. Para resistir, o negro buscou formas simbólicas para que camuflassem seus deuses, para preservá-lo da igreja católica. Assim, o secretismo foi uma forma de defesa do negro. Essas religiões ainda continuam sendo o principal alvo da intolerância religiosa no Brasil. Essa situação das religiões deu uma coisa muito delicada. Na verdade, se formos pegar na teoria, todas as religiões pregam uma coisa. Nenhuma religião prega o mal. A diferença para essas religiões de cunho africano é que elas não são populares como aquelas dos colonizadores, que eram o cristianismo e o catolicismo. Então, se transformou nessa visão distorcida dessas religiões. O que eu acho um problema, mesmo que constitucionalmente a gente tenha que respeitar, oralmente não é assim que funciona. Então, paramos por aqui e vamos falar sobre os direitos aqui no Brasil com a colega Grazi. Um importante passo no combate ao racismo e ao preconceito no Brasil foi dado em julho de 2010, com a promulgação da Lei 12.288, que trata do Estatuto da Igualdade Racial, que traz à sua redação um conjunto de regras e princípios jurídicos que visa coibir a discriminação racial e criam políticas para o desenvolvimento social dos menos favorecidos. A partir desse Estatuto, foi possível a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que tem como objetivo organizar e articular políticas e serviços do Poder Público Federal para diminuir as desigualdades étnicas. Criou-se também a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que tem como função receber denúncias de racismo e de desigualdade racial e encaminhar aos órgãos competentes. São 65 artigos que compõem o Estatuto da Igualdade Racial, que abrange as mais diversas áreas, sempre com a função de incluir os excluídos e de corrigir as desigualdades. Nós vamos diretamente para o vídeo da Elenara, que vai falar da importância da cultura negra dentro das escolas. No século XX, a cultura africana se expandiu no Brasil e tornou-se parte do povo brasileiro. Com isso, as políticas educacionais e a população também tiveram que evoluir. No ensino da história e da cultura afro-brasileira no Brasil, que eram sempre lembrados nas disciplinas de história, com o tema escravidão negra africana. Em 2008, foi promulgada a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira em todas as escolas do país, em todos os níveis e modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. E é reforçada pela Lei LDB de 1996. É importante ressaltar que as crianças aprendam desde pequena, através de atividades lúdicas, a cultura africana. Uma boa alternativa é o livro A Menina Bonita, do laço de fita, da autora Ana Maria Machado, que conta a história de um coelhinho branco, que se apaixona pela pele de uma menina negra e quer se tornar igual a ela. Também nas rodas cantadas, é importante que as crianças interajam. Percebam os diferentes tons de peles, as diferentes consistências dos seus cabelos, e assim respeitem umas às outras. Também na caixa de brinquedos, é importante que as bonecas sejam de cores diferenciadas, para que as crianças se identifiquem com elas. Os educadores, educandos e pais devem saber que o trabalho com a cultura afro-brasileira não deve ser trabalhado apenas porque existe uma lei que a obriga tal ação, mas sim porque é uma cultura como qualquer outra e que merece total respeito. E agora passaremos então para o vídeo da colega Elisandra, que vai seguir com algumas personalidades da cultura negra. Como diz o autor, o fim do direito é a paz e o meio para atingi-lo é a luta. E que todas as grandes conquistas do direito foram através de lutas e lutas ininterruptas. Pois então, falando em luta, não podemos deixar de citar alguns símbolos, como o exemplo é o Zumbi dos Palmares. Outro nome que não podemos deixar de mencionar é Martin Luther King. Martin Luther King, pastor, ativista político, que lutou contra a desigualdade racial nos Estados Unidos, também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Em 1963, reuniu mais de 250 mil pessoas na conhecida Marcha sobre Washington. Ele lutava pela igualdade racial, onde fez um discurso histórico, que começava pela seguinte frase, I have a dream, que significa eu tenho um sonho. Onde ele falava de uma sociedade onde brancos e negros conviviam harmonicamente. E também que o Estado, que transpira o calor da injustiça e da opressão, um dia se transformará em um oasis de liberdade e justiça. Sem mais delongas então, porque o tempo está corrido, vamos agora para um tema muito polêmico, o sistema de cotas. E com vocês, para falar sobre esse sistema, a colega Milene. As cotas raciais são uma medida de ação contra a desigualdade no sistema que dá privilégios a uma determinada raça sobre as outras. Diferente do que muitos pensam, essas cotas não servem somente para os negros. Elas servem também para os grupos pardos e indígenas. Negros e pardos representam 53% de toda a população brasileira. Somente 12% das pessoas negras e 13% das pessoas pardas têm ensino superior. Entre os brancos, esse número é de 31%. Ou seja, apesar de negros e pardos serem a grande maioria, nas universidades, a grande maioria é representada pelos brancos. O quadro da desigualdade social entre negros e brancos ocorre em função dessa diferença de oportunidades. As cotas raciais podem ser explicadas por meio do conceito de equidade aristotélica, que devemos tratar os desiguais desigualmente para que haja uma efetiva igualdade. Outra forma de explicar o surgimento do sistema de cotas é por meio da pirâmide da justiça, como justiça comutativa, justiça distributiva e justiça social. A justiça distributiva trata-se do dever do Estado e da sociedade como um indivíduo. E a justiça social serve para corrigir os erros da justiça distributiva. Essa política não oprime os brancos, nem tira a vaga de ninguém. Ao contrário, ela amplia o alcance da educação e diminui a desigualdade entre as raças. Essa política beneficia toda a sociedade. Enfim, eu escolhi falar sobre as cotas para mostrar à maioria das pessoas que a política cotista não tira a vaga de ninguém nas universidades, nem nos empregos. E que essa política não serve para dizer que o negro é menos inteligente do que o branco. servem para que a educação seja para todos, para que ela abranje a todos, e não somente um grupo de pessoas. Sem falar na dívida histórica, né, gente? Mas eu ouço muita gente dizendo que o passado deve ser esquecido. Mas é o passado que faz o nosso presente. É a nossa história que diz quem somos. E a escravidão fez a nossa sociedade atual ser uma sociedade racista. Encerrando o vídeo e agradecendo a importância desse trabalho para a gente abrir o nosso pensamento sobre os assuntos. E agradecer também pela indicação, é claro, do livro. Encerramos aqui indicando as pessoas a lerem mais sobre a cultura negra, sobre o sistema de cotas, para entender direito como é que ele funciona, sobre a cultura, a música e várias outras coisas. Então, um abraço e paz.